Copia, o Big Love Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 quem me dá prazer Esse amor, que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 quem me dá prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Segure! Meu amor, ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 quem me dá prazer Esse amor, que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 quem me dá prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida, é meu céu Ai, 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 quem me dá prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu